Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Agora eu roubou. Agora eu roubou. Agora eu roubou. Agora eu roubou. Vai. Vai sangrando. Eu acho que é isso. Você não tá viu nada ainda. Ele acha bonito. Esse galo aqui já tá fazendo esse galo cabelo. Eu tô dizendo que esse galo é o cão, é a cão que vai. Ele tá fazendo esse galo. Ele tá fazendo esse galo. Tá vendo? Você tá vendo? 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 A minha serra. Eu vou te dar uma boa 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 boa